Esta música é dedicada a uma banda do Pinhal Novo. Eu só conto o início. Começa agora. Começa. É, 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 é. Agora vocês, se eu quero para ti. 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 Óh, óh… Óh, óh… São Paulo e os dois São Paulo e os dois São Paulo e os dois É o mais bonito! É o mais bonito! Obrigado! Uma salva-nos para os palmas. Estamos acabando